Bom dia pra você, minha querida Mari Verdam. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pra você, Mari. Me perdoa, me perdoa. É o seguinte, eu tava saindo de casa, indo pra TV, aí o meu paletó rasgou. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou agora pra Espaço VIP. Tamo aqui na Espaço VIP, nas lentes do Rosel do Moura, tamo aqui na Espaço VIP. E a gente vai apresentar pra você a Espaço VIP. Eu tô aqui pra quê? Pra trocar meu look. E você? Você é minha amiga, meu amigo. Vamos chegar chegando na Espaço VIP. Olha que loja ampla, pessoal com sorriso no rosto. É, olha aqui, ó, pessoal, com aquele sorriso no rosto pra te atender. Aqui tem tudo pra você. Ô, Rosel, acho que eu vou trocar de sapato também. Olha, olha que ferracinho bonito esse aqui. Será que tem 43? Rapaz, eu vou levar, hein? Vou levar. Fala com a Regine ali, já pra reservar um pra mim. Tudo que você procura, você encontra aqui no Espaço VIP. Mari Verdam, minha querida, dá uma olhada quantos sapatos, um mais bonito que o outro. Tem aquele com salto, tem aquele anabela, tem aquele com salto pequeno, tem até aquele com andanha. Ô, Mari, não é o teu caso, né? Mas tem aquele com andanha também, ó. Aquele pra você, né, que tem um metro e meio, né, quer ficar um pouco mais grandão. Tem aqui na Espaço VIP. Chega chegando, vamos chegar pra cá. Olha que loja ampla. Olha o look aqui, ó. Bolsas pra você. É, aquela bolsa pequena. Aquela bolsa grandona. A necessaire. A bota se encontra aqui na Espaço VIP. E pra viagem. Você que vai viajar, né? Ô, Mari, você que gosta bastante de viajar, essa aqui é aquela mala que ela anda de lado, né? Ela anda pra frente, ela anda pro lado. Tem tudo. Olha que cor bonita. Gostei daquela ciano ali, hein? Olha ali, Rosita. Olha que mala bonita ali, ó. Aquela mala ciano. Bonita, né? É uma mais bonita que a outra pra você viajar, pra você fazer bonito com a Espaço VIP. Tô aqui com a Regiane. Regiane, que loja linda, hein? Parabéns. Obrigada. Olha, a loja está pronta pra receber todos vocês. E é um prazer recebê-los aqui também. O prazer é todo meu. A Regiane, ela acabou, acabou de me falar o seguinte. Fernandão, faz o seguinte. Tô muito boazinha hoje. E a partir de agora, a partir de agora, você que tá assistindo a TVC, você que tá ouvindo pelo rádio, pela Rádio Cultura, você vai fazer o seguinte. Você vai anotar um número. Eu vou te falar um número agora. A partir desse momento, o celular já tá na mão da Regiane. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai mandar uma frase pra esse WhatsApp. Sabe por quê? Porque você, meu amigo, você, minha amiga, você, você vai ganhar 200 reais. 200 reais em compras aqui na Espaço VIP. Aqui na Espaço VIP, amigo. Com 200 reais, você compra muito. Atenção pro WhatsApp. Você vai mandar a seguinte frase. Espaço VIP, eu quero. Atenção. Espaço VIP, eu quero. Anotou a frase. Espaço VIP, eu quero. Então, atenção para o número. 35, 21, 52, 64. 35, 21, 52, 64. 200 reais, amigo. 200 reais pra você comprar o que você quiser aqui no Espaço VIP. Mas, Fernandão, e se der 200, aí você coloca um real, amigo. E se der 100 reais, você compra 100, depois você compra mais 100. Atenção, vou repetir o WhatsApp. 35, 21, 52, 64. Mas, Fernandão, é fixo. É fixo, mas é WhatsApp. 35, 21, 52, 64. 35, 21, 52, 64. É o nosso WhatsApp. WhatsApp da Espaço VIP. Repetindo aqui a frase. Espaço VIP, eu quero. Regiane, o que a gente encontra aqui na Espaço VIP? É muita coisa aqui. Calçados, bolsas, tudo pra você. Para o pai, para a mãe, para os filhos, para o neto. É uma loja completa. É a loja da família. É a loja da família. Regiane, tem relógios, aqui tem tudo. Acessórios, temos bolsas. É igual eu te falei, é uma loja assim, que a pessoa sai com o look completo. Seja pra viagem, pro rancho, onde ela quiser ir, aqui tem. E pra passear, pra ir pra igreja, pra ir pra missa. Tem, aqui tem. Aqui é o lugar. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Eu quero saber o seguinte. O que você vai separar pra gente aí, de prêmio, de promoção especial, pra gente falar hoje aqui. Deixa eu aproveitar e repetir aqui o nosso WhatsApp. É o 3521-5264. Deixa eu pedir pro nosso diretor, o nosso querido Matheus, Matheus Siqueira. Vai sair de férias. Eita, coisa boa, hein, Matheusinho? Coloca pra gente na tela. Meu querido Matheusinho. 3521-5264. 3521-5264. 3521-5264. Porque daqui a pouquinho, no final do programa, a Regiane vai selecionar todas as participações aqui. E a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Tá bom? Então, no finalzinho do programa, a gente vai entregar dois. Pode ser dois? Pode. Pode ser dois? Hoje pode. Hoje pode. É o seguinte. Quem não chora, não mama. A Regiane liberou um vale, um voucher de 200 reais. Um vale compra de 200 reais. Aí, gente, como é pidão, né? Aí, já pediu o segundo aqui. A Regiane já liberou. Então, temos dois vales. Dois vales de 200 reais pra você comprar o que você quiser no Espaço VIP. E com 200 reais aqui no Espaço VIP, a gente compra muito, né? Compra. E, Fernando, já tá chegando as mensagens. Tá chegando. Tá muito fácil aqui, viu, gente? Tá chegando. Tá, ó, eu quero. Olha que beleza. Olha que beleza. Espaço VIP, eu quero. É assim, gente. Tem que ser desse jeito. Regiane, a gente não pode fazer isso, tá? A gente não pode fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, né? Dá uma olhada aqui, meu querido Rosildo. Dá uma olhada aqui, meu querido Rosildo. Quantas mensagens chegando. Olha que beleza. É uma atrás da outra. Espaço VIP, eu quero. Espaço VIP, eu quero. Espaço VIP, eu quero. Espaço VIP, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer também? Então, então, sapeca, meu filho. Mete o dedo no zap zap e manda pra gente. Vamos repetir o nosso telefone, o telefone aqui da Espaço VIP, pra que o nosso ouvinte, você que tá ouvindo pela Rádio Cultura, estaciona o carro, amigo. Não vai mandar mensagem ao telefone aí. Estaciona o carro, dá setinha ali, estaciona o carro e manda agora. Espaço VIP, eu quero. Vou esperar você. Nosso WhatsApp aqui da Espaço VIP. É 3521-5264. A frase. Muito fácil. Espaço VIP, eu quero. Eu quero conhecer mais a loja. Vamos chegar chegando, minha querida Regiane, pra gente conhecer o fundão aqui, né? É, o fundão. Olha o Jean Martins, tá lá comprando camisa, ó. É, o pessoal aqui. Olha as moças aqui. Eu tô sabendo aqui, eu tô sabendo... Ó, a moça tá se escondendo. Como é que é o nome dela? Kelly. A Kelly tá se escondendo. Esconde não, Kelly. Ô, Regiane, tô sabendo aqui que o crediário é facilitadíssimo. É isso mesmo? Exatamente. Não existe, ó, não existe, Fernando, crediário mais facilitado que no Espaço VIP. Parcela em cinco vezes. E você sabe quanto que paga? Hã? Outubro. Outubro. Isso mesmo. Até quantas vezes? Cinco vezes, você começa a pagar em outubro. Olha que beleza. Vem pra cá, vem pra Espaço VIP. E não, eu te contei o melhor não. E onze vezes também dividimos. Sem juros e sem entrada. Você falou onze. Onze. É onze? É onze mesmo. Onze. Sem juros, gente. Não, sem juros. Onze. Ô, amigo, sabe o que você faz? Pega as roupas que você tem no seu guarda-roupa e doa. A gente tá aí no inverno, né? Tem gente precisando. E aí, o que você faz? Pega a patroa, pega o maridão, pega os filhos e vem pra cá, pro Espaço VIP. Vem escolher. Ô, Rosildo, dá uma olhada aqui. Olha quantas roupinhas bonitinhas pras crianças. Que legal, hein? Que legal, que legal. Ô, Regiane, mas é o seguinte, eu acabei de ter uma ideia aqui. Acabei de ter uma ideia. A gente só vai liberar, a gente só vai liberar esses dois vales de duzentos reais se a gente receber pelo menos duzentas mensagens. Pode ser? É pouco, não. Tô duzentinha. Duzentos reais, duzentas mensagens, pode ser? É, vamos começar assim. Pode ser. Gente, ó, vamos repetir mais uma vez. Você vai mandar Espaço VIP, eu quero. Nosso WhatsApp, a Regiane vai repetir pra você e a gente vai mostrar até o fundo da loja aqui. A gente finaliza a nossa participação. Mas durante todo o programa, você continua mandando Espaço VIP, eu quero, para o 3521-5264. Tá bom? E aí, no finalzinho do programa, Mari Verdam e eu, eu e Mari Verdam, a gente vai sortear entre essas mais de duzentas pessoas, a Regiane vai mandar pra gente. Combinado? Combinadíssimo. Fechado. Então, vamos chegar aqui pro fundo. Vai mostrando, meu querido Rosildo. Vamos lá no setor infantil, gente. Vamos lá no setor infantil. Isso. Tem choval pra mamãe de primeira viagem, pra aquela que tem mais de um filho. A gente tá preparado pra montar todo o enxoval pra você, mamãe. Que legal. Tem tudo, tem tudo. Olha a roupinha, que bonitinha. Dá até vontade de ter mais uma filha, hein? A minha menor tá com dezessete. Acho que eu, né? Pena que fechou a fábrica. Olha que uma coisa é mais linda que a outra. Vou dar presente pra sobrinho, pra sobrinha, porque olha, dá até vontade de ter mais um. Tem tudo pra mamãe, né? Tem. O enxoval completo. E a gente tem do zero aos dezesseis anos, que é o infanto juvenil também. Que legal, que legal. Olha o carrinho ali, Rosildo. É o carrinho, aquele carrinho que você vai levar o seu filho, a sua filha com segurança, né? Nesse carrinho maravilhoso aqui da Espaço VIP. Vai mandando zap zap, vai mandando zap zap, porque daqui a pouquinho a gente vai entregar duzentos reais. Você pode, por exemplo, levar uma mala. Olha, Rosildo, uma camiseta melhor, mais bonita que a outra, hein? Uma camiseta mais bonita que a outra. É, tem gola polo, tem camiseta normal. E é o seguinte, a gente já mostrou muitos produtos ali pra mulher. Aqui no fundo a gente encontra muitos produtos pro homem também. Inclusive, Rosildo, sabe por que eu vim sem o blazer, né? Você sabe, né? Porque eu já vou, eu já vou, ela tem que escolher um aqui pra mim. Acho que eu vou com esse aqui. Olha que bonito esse aqui, ó. Já vou colocar um blazer aqui. E aí já vou, já vou pro estúdio. Só não sei se vai servir em mim esse aqui, hein? A gente quer, que usa MG, né, Rosildo? MG de May Gordin? Quer ver que não vai caber? Opa, Kobe, Kobe. Olha que beleza. Já vou com esse aqui, já vou com esse aqui pro estúdio. Porque é o seguinte, olha, fiquei bonito ou não fiquei, Rosildo? Fiquei ou não fiquei? A câmera balança assim ou não? Assim ou não? Ah, fiquei. Olha, Mari, já descolei um blazer aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, azul claro, né? Que cor que é essa? Mas tá na moda, hein? Isso, é uma azul mais claro. Aqui a moda, a gente acompanha sempre a tendência, né? Então nós temos uma moda também masculina. Não é só pras mulheres. Aqui a gente investe em moda masculina, o fitness. A gente tem muita coisa aqui na loja. Olha as camisas ali, Rosildo. Uma mais bonita que a outra. Vem pra cá, vem pra Espaço VIP. Olha, vamos encerrar nossa participação nesse momento. Mas que bonito demais, hein? Vamos encerrar nesse momento a nossa participação aqui no Espaço VIP. Vamos repetir mais uma vez o nosso WhatsApp. Esse WhatsApp aqui vai dar daqui a pouquinho, no final do programa, 200 reais pra você e 200 reais pra você. São duas pessoas. Dois ouvintes. Pode ser um ouvinte, um telespectador. Você que tá acompanhando pelo rádio. Tá acompanhando pela TVC. Tá acompanhando pelas redes sociais. Já tá com o zap zap aí na mão. Tá aí assistindo pelo Facebook. Pelo rcn67.com.br. Você vai fazer o seguinte. Agora, você vai continuar mandando a seguinte frase. Espaço VIP, eu quero. Para o nosso WhatsApp. 3521-5264. Então a gente encerra por aqui. Quero que você deixe aquele recado do que você tem mais de promoções pensadas aí. Dia dos Pais chegando. Próximas promoções. Mas o endereço da Espaço VIP, embora essa fachada bonita, esse endereço que todo mundo já conhece aqui. Mas finaliza pra gente, conta pra gente onde tá a Espaço VIP. Espaço VIP tá na Rua Paranaíba, 305, aqui no centro de Três Lagoas. Só que o meu convite especial, além das promoções, de uma equipe preparada, é venha conhecer a loja. Venha abrir o seu crediário. E olha, comprando agora, você paga em outubro. Tem um monte de festa aí começando. Tem tudo aqui no Espaço VIP pra você. E se parcelar até em 11, né? Até em 11, isso. Tem que trocar o nome da loja. Tem que ser loja da mãe, né? Porque aqui é a mãe. A Espaço VIP é a mãe. Ou Espaço VIP mãe, né? Parcelar em 11 vezes é coisa de mãe pra filho. Exatamente. E sem juros. Olha isso. Esse é o melhor de tudo. Não tem juros. Olha isso. Corre pra cá, pra Espaço VIP. Você vem pra cá. Você vai falar com a Regiane. Vai falar com a equipe de atendimento da Regiane, do Gladson. Enfim, todo mundo aqui com um sorriso no rosto pra te atender. Devolvo pra você, minha querida Mari. Tô indo aí pros estúdios da TVC. E a gente continua, Mari, com a promoção, hein? O WhatsApp tá aí. O WhatsApp tá na tela. É o 3521-5264. Espaço VIP eu quero. Daqui a pouquinho no final do programa. Duzentão. Mais duzentão. Duzentos reais em compras aqui no Espaço VIP pra uma pessoa. Mais duzentos pra outra. Aquele abraço, Mari! Duzentos reais em compras aqui no Espaço VIP pra uma pessoa.